Olá, a gente começa esta edição com o resultado do investimento de mais de um milhão de reais do governo do estado para recuperar barragens no interior do estado. Com a chegada do período da chuva em Sergipe, muitas delas começaram a encher. Situação que traz alegria aos produtores e principalmente esperança de dias melhores. Os repórteres Patrícia Dantas e Wesley Cruz foram ver de perto o resultado no município de Freipaulo, na região Agreste. Confira! Desde meados de março começou a chover em Sergipe. A chuva foi intensa em algumas cidades do interior sergipano. Foi tanta água que as ruas mais pareciam rios com correnteza. Até mesmo nos municípios localizados nas regiões mais secas do estado, ocorreram chuvas, que já começaram a aliviar a situação de emergência dos 31 municípios sergipanos. Mas o que deixa realmente o homem do campo feliz é ver barragens como essa no povoado Alagadiço, em Freipaulo, começarem a armazenar água. Essas barragens têm como principal função a desidentação animal e servem agricultores de vários povoados próximos, como revela a secretária de agricultura do município. A importância é de grande valor, pois agrega ali os pequenos agricultores de porte grande, médio e pequeno. Foi de grande servente essa barragem, pois precisávamos que a nossa comunidade Alagadiço não tinha. E com essa barragem, com essa ampliação, Alagadiço só tem a ganhar, pois favorece os demais povoados que vêm aqui buscar sua água, ou pequeno agricultor, que não tem condição de ter um pequeno tanque no seu sítio. Paisagem bem diferente da que constatamos semanas atrás no ato de entrega da ampliação e limpeza dessa barragem. O buraco enorme formado em meio à terra seca era considerado um serviço primordial, que só revelaria a importância real quando as chuvas começassem a cair. Deus mandou as bênçãos do céu, agora é que acabou. Muito bom, porque a gente estava passando por uma dificuldade enorme, sem encontrar nenhuma fonte para pegar água. E com essa agora, é porque elas eram pequenas, então maior, então a gente também pode pegar água aqui, que a gente não tinha, uma surda, hoje a gente tem. Chega nessa época de seca aqui, o pessoal, através de carro-pipa, pagando 150, 200 reais por uma carreira de água. E essa barragem aqui agora, depois que ela encher, esse custo de 150, 200 reais, não vão pagar mais, porque o pessoal abastece sempre aqui, com as carroças, com vasos, caminhão-pipa, tudo pertinho. Então isso aqui foi um sonho realizado para esse povoado, essa barragem, foi o que estava precisando aqui, na verdade. O agricultor Tony Ângelo, durante esse período seco, trabalha como motorista de carro-pipa. Não se conteve e mergulhou na barragem para constatar como as chuvas já mudaram a paisagem por aqui. Hoje a gente vê, isso aqui cheio, vai suplir as necessidades do povoado, não só como de alagadiço, como catuabo, taquinho, areias, riachão, cachoeira, selão. Todos nós usaremos esse açude aqui. Por que essa vontade de mergulhar aqui na barragem? Para nós vermos como é importante a água, para nós, ser vivo. É a alegria de quem sabe a importância da água para o campo. E esse sentimento está só no início. É que, segundo a meteorologia, estamos ainda no início do período chuvoso. E isso também enche de esperança o secretário de Estado da Agricultura, que tem origem no campo e vê as chuvas de uma forma toda especial. Não é só a água enchendo a barragem, são os nossos corações se enchendo de esperança. É uma felicidade muito grande. Nós que estivemos aqui no período de limpeza, estivemos logo após, com o ato, inclusive com o governador Jacques Barreto, na inauguração. Estarmos aqui nesse momento, já com grande parte do volume d'água da barragem, após as chuvas, realmente é um momento de muita felicidade. E só quem conhece a região sabe a importância de termos barragens como essa, que serve para a destilitação animal, que serve para o povoado, já que nós estamos vizinhos ao povoado alagadiço, serve para a agricultura e a pecuária de modo geral. Então, com certeza, é um momento de muita felicidade. Está aí a boa notícia. Água da chuva represada nas barragens. Valeu o investimento. E por falar na chegada do período da chuva em Sergipe, vamos saber agora como fica a previsão do tempo para os próximos dias no Estado. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o sol aparece entre poucas nuvens no sábado e no domingo, em todas as regiões do Estado. Na segunda e na terça, nuvens carregadas podem provocar chuva esparsa no litoral sergipano. No Agreste e no Sertão do Estado, o tempo fica nublado, com possibilidade de chuva passageira. Na quarta, quinta e sexta, volta a fazer calor, com a chegada de uma nova massa de ar quente. A temperatura durante a semana deve variar entre 21 e 35 graus. No município de Freipaulo, a temperatura deve chegar aos 29 graus. 32 graus em Nossa Senhora de Lourdes e 35 graus em Nossa Senhora Aparecida. 32 graus em Nossa Senhora de Lourdes e 35 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 graus em Nossa